Atualmente, percebe-se que mulheres vêm entrando mais no ensino superior que os homens e promovendo mais pesquisas, como a pesquisa da estudante Renata sobre um jornal dos anos 80 que trazia mais o assunto feminista. Renata, qual a principal dificuldade que as mulheres jornalistas da época, escritoras, elas sofriam? Bom, o Mulherio, que é a fonte e objeto da minha pesquisa, ele foi um jornal alternativo feminista criado por pesquisadoras da Fundação Carlos Chagas. Elas buscavam tratar as questões das mulheres no Brasil a partir de uma discussão acadêmica, já que elas eram pesquisadoras. Uma das grandes dificuldades que elas encontravam era o fato de não ter o tema reconhecido ainda dentro da universidade, porque geralmente as pessoas não reconhecem que o assunto mulheres e gênero seja material para pesquisar e para fazer ciência. Só que nessa pesquisa eu mostro como que isso é importante e é válido. Apesar disso, ainda hoje questionam-se muito do estudo de gênero dentro da história que é a minha área de pesquisa. E qual você acha que é o principal papel dessa pesquisa em um evento tão importante quanto a SBPC? Bom, é muito importante falar sobre gênero e pesquisar cientificamente, se debruçar sobre o tema, devido a muitos questionamentos que o estudo de gênero vem enfrentando hoje em dia. Existe, se diz muito sobre uma suposta ideologia de gênero que esteja deturpando os valores morais e a família, mas isso, como eu disse, é realmente uma deturpação. As pessoas não conhecem verdadeiramente o que são os estudos de gênero, o que significa estudar e pesquisar gênero. Então é importante trazer esse tema para esse BPC, para discutir mesmo, para estabelecer um local para se falar sobre isso. Ok, muito obrigada. De Mikael Reis para Repórter Júnior.